Olá, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Janaína Bárbara. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe seu like, seu comentário, participe que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E o vídeo de hoje é sobre as minhas compras aqui para a minha casa do Chile. Eu estou no meu quarto, né? E está tudo aqui, espalhado. Muita coisa espalhada. E eu vou estar mostrando para vocês o que eu comprei de utensílios domésticos. É muita coisa linda, maravilhosa. E eu vou começar para vocês. Eu vou falar o valor em peso chileno, mas aqui no vídeo eu vou estar convertendo para vocês e colocando o valor em real, tá? Eu comprei essas cortinhas. A veludada, o material de veludo. é muito, muito maravilhoso, né? Que está lacrado. E eu paguei 17 mil pesos chileno. E o valor vai estar aqui aparecendo no vídeo, o valor que é em real, tá? Ficou muito preocupada. Então, eu comprei quatro. Porque são para os quartos, isso, né? Para o meu quarto e para o quarto de hóspede. Porque eu comprei essa cor escura, né? Um para combinar na casa, né? Estão vendo, né? E outro por causa da claridade. Aqui no meu quarto, gente, ó, é muito claro. E logo de manhã, aqui demora um pouquinho para clarear. Então, como umas sete e meia, oito horas, vai oito horas, começa a clarear. E aí já vem aquela claridade, assim, para os olhos. Então, a gente comprou escura para não ter esse problema. Outra cortina que eu comprei aqui, porque foi para a sala de jantar, olha. Essa aqui foi oito mil pesos. Foi sete mil e novecentos e noventa, então dá oito mil pesos. Então, eu comprei as duas para a sala de jantar e o preço delas, como eu tive em real, vai estar aparecendo aqui no vídeo. Outra coisa que nós compramos foi o cortina para os banheiros. Olha, que maravilha essa cortina. Muito lindinha. Essa aqui foi como cinco mil pesos, chileiro, mais ou menos. Cinco mil pesos. Todas essas cortinas que eu mostrei agora e essa aqui eu comprei na loja da Sodimac, aqui no Chile e que vai ter vídeo aqui no canal mostrando a loja, tá? Então, nós compramos duas cortinas para o banheiro aqui, né? Do meu quarto e dos convidados. Cortina para o banheiro. Já foram cinco mil pesos essas cortinas. Ai, como não tem cadeira, né, gente? Ainda não tem nada aqui, então a gente improvisa. Então, vamos lá. Outra coisa que eu comprei foram esses copos normais. Por que, gente? Ó, esses copinhos normais. Por quê? Aqui em casa só tem copo para vinho, copo para 490 pesos o chileiro. Eu vou estar convertendo e colocando valor aqui para vocês. Outra coisa que a gente comprou foi essas individualidades que falam. Essas coisinhas que você põe na mesa, né? Aqui se usa muito. Então, eu comprei essa decoraçãozinha. Mas tem vários modelos, assim, maravilhosos. Temos de madeira. É incrível. Eu vou comprar vários, porque eu quero ter vários do chileiro. Então, aqui se usa muito. Então, ah, isso aqui, isso aqui contém 10. E foi 1290 pesos chileiro. Não foi tão caro. Ah, faqueiro. Eu comprei esse jogo aqui de faqueiro e eu paguei 8.990. 9 mil pesos chileiro. Eu comprei essa de mato também. Depois eu vi, gente, que eu tinha uma sacola cheia de faqueiro e eu tenho mais um faqueiro na casa da minha sombra. Mas isso, né? Garfo e papo, essas coisas eu não tenho demais, né? Ah, outra coisa que eu sou apaixonada aqui no Chile e tem muito são essas velas perfumadas, gente. Isso aqui já é minha segunda que eu comprei. E essa que eu comprei é de vanila, que seria baunilha. Gente, só o cheiro disso daqui é maravilhoso. E essa vela foi 3.490 pesos. Eu comprei também na sua de mato. Você encontra nos mercados líder. Líder em qual outro, gente? Tocos também você encontra. Eu comprei essas coisinhas aqui, ó, pra colocar tempero. Eu tô sendo uma dona de casa, né, gente, agora, né? Então, agora eu comprei essa daqui pra colocar temperinho. Foi 1.790 pesos chileiro. Esse aqui eu comprei numa loja de chinês, que não cheguei. Então, eu achei muito bonitinho, rosinha. Outra coisa que eu comprei, aí eu comprei esse potinho pra colocar sal. Eu paguei 890 pesos. R$5,00 foi esse potinho. Aí eu comprei esse daqui, que foi 700 pesos. Que é uma açucareira. A gente usa muito, assim, sabe? E eu não tô acostumada a formar, adoçar as coisas com adoçante. Aqueles só adoçam tudo com adoçante. Tudo com adoçante. Eu ainda não consegui, gente, adoçante na minha vida. Então, tá meio complicadinho. Eu comprei esse spot aqui no chinês. Olha que lindo. Esse spotinho. Esse spotinho eu paguei R$2.200 pesos. Esse aqui eu vou colocar feijão, porque é menorzinho. Eu não como muito feijão já no Brasil, né? E meu marido também não muito. Então, é só um pouquinho. Aí eu comprei dois desses aqui, ó. Vocês vão vendo? Dois desses. Comprei no China também. Eu paguei R$2.200 pesos. O valor dele em real. Eu vou colocar na minha vida. Vou colocar arroz e macarrão. O macarrão aqui. Eles comem muito macarrão, gente. É macarrão que acaba... Nossa, tem muita feijão que eu comprei. Meu Deus do céu. Eu comprei café para o banheiro, gente. Eu comprei esse cafézinho de sua amiga. Olha que gracinha para colocar no banheiro de convidados. Esse aqui eu paguei... Acho que foi... Cadê o valor dele? Ah, tá. Foi R$3.490 pesos. R$3.490 pesos. Foram esse. E esse também é o meu banheiro. Ele é uma... Tá mesmo, é um preço. R$3.490 pesos. Ah, eu comprei dois trocinhos de banheiro. Eu tenho uma base de azul e branco. Então, eu comprei esses dois negocinhos. Para o banheiro. Vamos ver. Maravilhososinho, né? Todo bonitinho, azul e branco. Isso aqui eu paguei R$2.390 pesos. Eu comprei muito nesse mês. R$3.490. Ah, coisas básicas para casa, né? Isso, isso que eu não tinha. Isso daqui foi R$590 pesos de cada um. Eu comprei essa coisinha de porção, de porcelana. Achei muito linda. Eu paguei R$2.790 pesos. Comprei essa tábua de carne. Eu paguei R$590 pesos. Comprei essa assuadeira aqui, ó. Paguei R$2.290 pesos. E eu vou estar colocando aí para vocês. Ah, gente. Peraí, tem mais. Como é? Misericórdia. Como velha. Vamos lá. Ah, eu comprei dois desse aqui, ó. Vou ter que tirar os dois. Olha. Que lindo, gente. Isso aqui. Para colocar salada, temperada, alguma coisa assim, né? R$2.690 pesos eu paguei. Eu comprei dois desse. E comprei xícaras. Xícaras nunca é demais na nossa vida. Olha essas xícaras. Ai, vai quebrar, né? Olha essas xícaras, que linda. Comprei, por exemplo, diferente. Eu comprei seis xícaras. Eu já tenho xícaras. Eu já tenho jogo de xícaras. Mas eu não sou apaixonada por xícaras. Eu comprei seis dessas. E cada uma custou 990 pesos. Está aparecendo aí no vídeo para mostrar o valor em real. E por último. Eu comprei essas aqui, ó. Essas porçãozinhas assim. Essas porçãozinhas, desculpa. Esses perezinhos para sobremesa. Também azul. Eu paguei 790 pesos o chileiro. Comprei 6 também. Então, gente. Foram essas comprinhas. De utensílios domésticos para casa. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Participa aqui. Eu vou ficar muito feliz. Compartilhe. E aí Legenda por Sônia Ruberti